É, é isso mesmo, aquilo que vocês esperaram, está de volta, enterradinhos da terra, estamos de volta com isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, não esqueçam seu like aqui embaixo, que é muito importante para o canal, se vocês gostarem de verdade, deixa o like mesmo, por favor, comenta o que vocês acharam e vamos nessa. Bom, agora começa a nossa aventura, Alvinho, nós estamos no mundo de gelo, temos que matar os outros antes que eles nos matem, e se você cavar muito pra baixo, você vai cair no mar de lava, então toma cuidado. No mar de quem? Lava, 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 eu não sei se eu gosto desse cara aí não. Você está tentando cavar, não precisa subir. Estou conseguindo, estou conseguindo, estou conseguindo. Eu estava só observando sua luta. Me respeita! Perdoa, perdoa, temos que achar itens. Vixe, vixe, vixe. Eu não sei se eu sou capaz, mon. Achei! Não sei, eu não sei, mas eu sou. Você foi no meu caminho, olha que safadeza. Ah, me perdoa, tem o x-ray, eu posso chegar onde as pessoas estão pra gente matar. Ah não, é só vida. Mon case usando o x-ray título pra vídeo. Usei x-ray contra os meus inscritos. Opa, lucky block. Alvinho, deixarei você abrir esse lucky block, porque... Ih, tem uma núvia. Isso aqui é um lucky block? Isso aí é um lucky block. Quebre-o com sabedoria, com uma picareça. Ah! O que que deu? Sei lá, acho que TNT, talvez. Você ganhou mais TNT? Eu tô com 10, tá com... Meu Deus, no case. É, eu tô com 5, alguém invocou um wither num lucky block. Não é boa ideia, não, quebrar um lucky block. Opa, se invocaram wither, só se não fica que tem alguém ali. Você fez o guaba cair ou foi impressão minha? Ah, aqui, eu quero 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 aqui. Não, não de porrada nele! Tô fazendo isso. Eu vou abrir o lucky block pra ver se ele morre. Não! É, ele vai morrer, você daí! Não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Ele não morreu, aliás, detalhe. Detalhe, ele não morreu mesmo, não. Alvinho! Não, eu tô de boa. Eu sou incrível. Ele morreu pro Vex! Morreu! Tá aqui, não, ele tá aqui, ele tá aqui. Yes! Vou tacar TNT nele. Monquise, eu vou morrer, Monquise! Eu vou pegar ele! Ah, eu vou morrer! Não! Me salva, alguém me salva! Eu fugi, eu fugi! Eu também, eu também, mas eu tô com um coração em meio. Eu tô com um coração em meio. Sai do meu amado! Larga ele! Sai! Foge, Alvinho! Eu não consigo! Tá chato, Alvinho, meio, meio, meio! Meio, meio, meio coração! Cadê ela? Atrás! Fugi, me salva, Alva, 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 Alva! Eu tô na luta! Alvinho, Alvinho, eu preciso da TNT, taca TNT nela! Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho! Ela tá olhando pra mim. Ai, meu Deus, alguém bateu em mim! Ah, eu morri! Monquise, eu vou pegar um rinocerante. Ela tacou uma gelada em mim, Alvinho. Vem a cá, eu vou te vingar! Vou te vingar? Vou, vou... Meu, essa menina tá me errada! Eu acho que ela comeu maçã! Maçã dourada? A gente meteu porrada em ela, morreu! Foi, foi, foi! Ela tava resistente! Olha o boizão que você invocou ali, olhando pra ela, velho! É um rinocerfofo! Rinocerfofo! A menina deu uma surra em mim e em você! A gente tomou uma coça bonita mesmo! Ah, também o Goaba meteu o pé, né? Olha lá! A culpa é dele! Não, o Goaba me abandonou! Meu, ele meteu... Ah, ele tá com a britadeira! Olha a mão dele! Uma brita o quê? A britadeira pra ele quebrar os blocos mais rápido! Não é uma britadeira, é uma picareta! Shhh, britadeira pra mim! Ah, desculpa! É uma britadeira! A lava está subindo! Pelo menos dessa vez avisa que a lava tá subindo! O Goaba tá ali em cima, as pessoas estão tudo planejando subir! Eu acho que tá todo mundo subindo! Falta quem? Falta três times ainda! Será que o nosso ganha o vinho? Nossa, mas olha! Haja computador pra aguentar essas camadas de lava subindo aqui, viu? Tá travando seu PC? Olha, eu tô a 20 FPS! A lava tá subindo aqui! Eu sei que ela tá subindo! Meu amigo! Perdi 200 FPS! Então é, a cada meio segundo sobe 500 baldes de lava na sua tela! Como que aguenta? Como que segura? Eu sei que alguém vai morrer agora! O verde! Olha o verde morrendo! O Jojo que matou a gente! Olha o Jojo que matou a gente! Por que que ele vai morrer? Por que que vai morrer? Tem um cara atrás dele! Vai levar a sua! Levou, levou, levou! O cara tem espada! O cara tem espada! Ixi, correu! Meu Deus! Foi pra isso que eu morri! Foi pra isso que eu morri! É retirada estratégica! É verdade! Ele tem maçã dourada! Ó, se ele ficar no nível abaixo desse aí, ele vai morrer por causa da lava! É, exatamente! Aqui quem tá mais alto vai vencer! A lava já tá ali na metade do caminho! É verdade! Eu tô torcendo pra lava aqui! Você sabe que o Goaba tá vivo, né? Eu sei! Ele tá lá no canto escondido! Ninguém tá mexendo com ele! Ó, olha lá! Olha como vai! Olha o Wadzum matando! Olha por baixo! Olha por baixo! Olha a lava onde já tá! Olha a lava chegando! Cadê? Eu quero ver a lava! Meu Deus! A lava tá chegando mesmo! Não! Tá muito perto! Calma aí! Alguém vai morrer pra lava! Eu quero ver se alguém morrer pra lava! É isso que eu quero ver! Vai, Goaba! Joga ele em bloco pra baixo! Eu quero ver! Eu quero ver! Vai! Não! Não! Goaba! Todo mundo na lava! Ele tem maçã! Ele tem maçã! A gente ganhou! A gente... Como que a gente ganhou, meu? Beleza! Beleza! Meu Deus! Eu não acredito! Não! Não tem nada a ver com o Goaba, ok? Foi mérito meu e seu, Monkese! Com certeza! Yes! Alvinho! Os kits estão ativados! Eu estou com meus poderes! Eu tenho aqui a poção do assassino que me dá força e velocidade para acabar com todos! Estamos enterrados! E eu tenho a poção do tanque poderoso! O que que isso faz? Te dá resistência! Ah! Meu Deus! Corre! Tá captando em ter neles! A gente tem... Joguei uma... Joguei... Meu Deus, Monkese! Eu cometi um erro! Corre! Corre! Já deu merda! Já! Quais as chances da merda tão rápido? Mano, a gente deu de cara com eles! Sem nenhuma preparação! Só vai! Cara! Quero nem saber! Eu vou sair correndo, velho? Dane-se! Oxe, eu já fui embora! Eu tô vendo se tá longe pra caramba! Achei... Eu só queria muito poder fechar o caminho atrás de mim, sabe? É, não tem como! Eu achei um espaço... Sabe como você fecha? Invoca um Wither! Achei um... Aí... Aí você mandou a braba também, né? Eu mandei a braba! Só invocar um Wither só, é tranquilo, é tranquilo! Eu tô fugindo dele! Eles estão atrás de mim, eu vou morrer! Alguém! Volta, Monkese! Corre, corre, corre! Eu tô chegando! Não, não deu tempo! Eu não tive nada a ver com isso, eu não tive nada a ver com isso, ok? A Monkese nem foi focada, não! Nem tinha cinco caras... Os três foram atrás de mim! Eu contei cinco! Cinco? Tinha cinco atrás de mim! Mas eu sou um pouco exagerada! Quarenta e cinco, então! Então quarenta e cinco! Ó, eles estão exatamente em cima de onde você tá cavando! Ah, que legal! Sai! Abre, abre! A Menos tem item aí, esse bloco branco são itens, quebra o bloco branco! Os dois! Eita! Os dois são itens, na sua esquerda! Ah, ouviu! Faz que eu me espalho! Meu Deus! Aí! Cava! Aí eu vou te contar! Não vai, não vai, não vai! Não! Ah, velho! A maior tragedia de todos os tempos aconteceu com o nosso time! Não, você não tá entendendo... É porque, tipo assim, eu não tinha como cavar, porque se eu cavasse, eu só ia abrir um buraco na minha frente! Não ia aparecer uma escada pra eu subir, sabe? Você cavava vários, você cavava vários, você ia correr! É, então! Eu ia... Ah, não, mano! A surra foi tomada! Mas nós, grandes guerreiros, Mara e Alvinho, continuamos fortes e determinados a derrotar os nossos inimigos! Porém, um anúncio importante! Pra quem não sabe, o canal tem uma parceria com uma loja de computadores! Pra você que gosta de computadores e precisa deles para ser feliz e jogar jogos! O primeiro link da descrição tem o meu PC pra vocês! Está numa promoção maravilhosa e eu tenho que anunciar isso porque eu tenho que ajudá-los! Se vocês precisam de ajuda pra achar um computador, clique no link da descrição! E vamos nessa! Alvinho, Alvinho! Parece que a situação está quente, hein, Mukeza? Da onde veio esse Blaze? Então, tinha uma cabeça de Mukeza flutuando e eu falei assim, hum, vai aqui, né? O melhor que você saiu correndo do show é eu e o Goiá pra matar ele! Se virem! Bom, estamos soterradinhos agora! Ih, granada! Peguei uma! Quem roubou? Quem roubou? Eu peguei uma! Eu peguei uma! Quem deixou? Quem deixou? Quem deixou? Quem deixou? Quem deixou? Daí, safada! E peguei uma! Entendi! Foi isso que aconteceu! Eita! X-ray, X-ray, X-ray! X-raio! Peguei mais TNT pra derrotar a galera por aqui! Tem gente ali na esquerda e na direita em todos os cantos! Ah, esse é um X-raio diferente! É um X-raio... Achei! Ah, tem um boizão atrás deles! Eu vou ver, eles morreram pro boizão! Fiquem contra o boizão! Meu Deus! Acho que eu matei o boizão! Não, mas você mostrou um loot! Vamos ali, vamos ali, vamos ali! Vamos lá mesmo! Olha o verde ali! Meu Deus, tá com a granada no verde! Eu tô sem granada! Uma espada? De madeira! Moncase! Não fala mal da minha espada! Ah, mas você não tem de ferro? Que é do kit... Ah, não! Eu que tenho! Eu que tô sem desse kit! Ó, minha! Atrás! Atrás, você! Ai, ai, ai! De novo, não! De novo! Não, mexe com o meu amado! Solta meu príncipe! Matei! Tchau, Jojo Lápis! Ela ia te matar pela segunda vez, você viu? Vi, vi, vi! Tava na mardade! Tava na... Meu Deus! A britadeira! Eu peguei, tipo, quatro maçãs douradas! Tá, eu peguei duas e eu peguei a britadeira! Meu Deus, eu tô com a britadeira! Não, não, tem gente aqui! Tá, traz a gente, traz a gente! Vem cá! Eu vou comer a maçã! Vem cá! Calma aí! Pega ele! Pega ele! Vem cá, bichinho! Não tem como a gente ir lá! Que agonia! Ah! Meu Deus! E você bateu ainda! Ok, ok! Acaba, 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 acaba! Vem, 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 vem! Vem! Rápido! Rápido! Ai! Aqui! Consegui! Vem, Alvinho, pega ele! Ó o cara ali! Vamos, vamos, vamos! Tá na minha frente! Eu vou comer a maçã do Xixino e vou pegar ele! Xixino, ativado! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Tá aqui, tá aqui! Tá aqui! Tá aqui, safado! Pega ele! Yes! É... Meu maneiro que achou... Alvinho! Meu maneiro que achou... Não! Foi a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ganhar! Tô voltando, tô voltando! Mas aí vocês voltam como espectador! Ah! Não! Nossa, eu tava cheio de coisa! Maçã dourada! Dinamite! X-Ray! Não! Não! Eu sou a pessoa mais triste desse mundo! Eu sei que tá... Tá o time do vermelho aqui em cima de mim! Você é capaz, Monquise! Eu voltei! Eu não tô como espectador, não, Mon! Então vem te embora! Cadê você? Tô matando o vermelho! Porque ele tá em cima de mim! Eu tô te vendo! Eu tô te vendo! Corre, Monquise! Corre! Não acredito! Eu vi na minha frente! O que que aconteceu, Monquise? Na minha frente, Monquise! Você foi de vala na minha frente, Monquise! Você... 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 Eu morri nos seus braços! Foi quase isso! Só que mais trabalho! Não, se você quiser falar que foi isso... Atrás! Meu Deus! Ai, que... Não, 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 não! Eu tô... Eu tô aqui no... Eu não consigo colocar no survival. Ah, velho! Eu cliquei lá e... Olha o tamanho desse... Pô, tranca aqui, velho! É pau! Ah, quem achou que isso seria uma boa ideia, hein? Monquise, eu tenho uma péssima notícia. Fala! Tem um cara no lobby. Ah, a gente mata ele. Não, é sério. Não, é porque ele entrou agora. Ah, tá. Meu Deus! Amigos! Então foi isso que aconteceu no vídeo de hoje? Nós levamos uma surra! E é isso que importa! Fica a lição de vida pra vocês. Vocês levam a surra! Não tem lição nisso. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado. Então deixe seu like se vocês gostaram. Pra ter mais vídeos como esse. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigada a cada um de vocês que assistiram. De verdade, de coração. Muito, muito obrigada. E nos vemos no próximo vídeo. Não perde que sai mais tarde. Tchau!